No quadro DNA, hora da verdade de hoje, nós vamos contar a história do Giliard, que quer confirmar se um dos filhos do primeiro casamento dele é realmente filho biológico. Ele acha um menino parecido com um primo, que sempre frequentou muito a casa dele. Para a gente entender a história, vamos ver a reportagem da Michele Rosa. Giliard é natural de Boa Vista, Roraima, e conheceu a ex-esposa na igreja. Os dois foram casados por oito anos, mas depois de muitos desentendimentos, decidiram se separar. Desde então, o Giliard não consegue dormir em paz, porque suspeita de que o pai do seu segundo filho seja, na verdade, um primo dele. O Giliard sempre viajou muito para terras indígenas a trabalho, ele é técnico de enfermagem. E aí, segundo ele, durante esse período que ele estava fora, o primo dele ficava com a esposa e com os filhos. É isso mesmo, Giliard? É, eu trabalhava há 30 dias, né, dentro das reservas indígenas, ali em Anomami, que é a Brangeli, Roraima, Amazonas, Venezuela, e tinha 15 dias de folga. Os 15 dias de folga, eu sei que ele ficava lá em casa, porque bastava eu chegar para a folga e ele socava dentro de casa. Jogava videogame comigo, a gente já estava carne, né, assistia filmes. Aí, quando acabavam os 15 dias de folga, eu tinha que retornar ao trabalho. Eu não sei se ele saía de casa ou se ele permanecia lá, né. Então, tem essa desconfiança. Quando foi que você começou a desconfiar? Pela semelhança dele, né, ele não se parece nada com meus outros filhos e também as mais línguas, né, vizinhança, né, conhecidos, falando que ele não tem nada a ver comigo, que ele não se parece nada comigo. Isso, ele já estava com 9 anos, mais ou menos. Eu comecei a desconfiar, mas antes não, antes eu registrei meu filho, criei, nunca passou isso pela minha cabeça. O Giliade explica que nunca questionou a ex-mulher, mas depois que eles se separaram, a dúvida cresceu. E ele também não parece nada com meus outros filhos. Nada, nada, nada? Nada, nada, nada. Totalmente diferente. E com o seu primo? Toda a semelhança, o jeito, o jeito de falar, quando ele sorrir e tudo. Os três filhos do casal moram com o Giliade. A relação com a ex-mulher não é das melhores, mas com as crianças é impecável. Principalmente com o menino de 11 anos. É o mais apegado comigo, é o que mais me ajuda. Nós somos os melhores amigos, eu e ele, né, tem esse negócio também. Para esclarecer isso de uma vez por todas, o exame foi feito apenas com pai e filho. Judicialmente, ele pode estar fazendo esse exame, só ele e a criança. Não existe margem de erro para esse exame e a exatidão é a mesma, tá? Mesmo sem a participação da mãe. Eu estou aqui com o Giliade do meu lado, ele acabou de fazer o exame. Giliade, a Aline disse que não tem margem de erro. Como é que fica o seu coração sabendo disso que agora é sim ou não mesmo, é tudo ou nada? É, bastante ansioso, né? Também quero tirar essa dúvida. Mas, independente do resultado, vai continuar sendo meu filho. É meu filho. Somos os melhores amigos. Mas, que não vai ser nada fácil, não vai. De repente, saber que ele não é meu filho de sangue e, na verdade, é meu primo, né? Aí não vai ser nada fácil, mas, bola para frente. Bom, Loares, essa dúvida que deixa o coração do Giliade tão apertado, ele só vai tirar aí no estúdio com você. Obrigado, Michele. O Giliade está aqui. Tudo bem, Giliade? Boa tarde para você. Boa tarde. Eu também o Cairo, do Laboratório Biocromo. Boa tarde, Cairo. Boa tarde. Bom, primeiro, parabéns pela sua postura de pai e de homem. É tão bacana a gente ver, né? Que falar que o pai e filho, independente se é biológico ou não, se é amigo, nos dias de hoje, isso é muito bacana da gente falar, né? A gente vê o amor de um pai para filho, independente se é biológico ou não. Agora, quem é que levantou essa pulguinha da dúvida aí, Giliade? Começou mesmo em Roraima, até entre os familiares, né? E vizinhos que eram amigos dela, amigas dela, começaram a me falar que, no momento que eu não estava em casa, né? Ele aparecia por lá, que ele... Seu primo. Meu primo. Aparecia por lá, ficava por lá, enrolava, depois saía. Mas eu não tinha desconfiança de nada, não. Mas quando é que surgiu a desconfiança? Já aqui em Goiás. Já quando ele já estava com seus nove anos, dez anos, eu vi que a semelhança não tinha nenhuma a ver comigo, nem com meus outros filhos, mas parecia muito com ele. Agora, são três filhos, Giliade. Ele é o do meio, que nós estamos investigando. É o do meio. Ele não se parece nem com o mais velho, nem com o mais novo. Nem com o mais novo, não. Inclusive, eu tenho um sinal, né? Dá para mostrar agora, porque está lá na minha perna, que os outros todos têm em lugares diferentes, lógico. Mas é o mesmo sinal. E ele vive me perguntando por que ele não tem esse sinal. Agora, e a mãe? O que a mãe fala? Nunca. Nunca falo nada que teve algum caso, né? Fora do casamento, né? Sempre falou que ele foi meu filho, que ele é meu filho, né? E depois que a gente separou, conhecendo a pessoa que ela é, foram oito anos de casamento, não foi nada fácil. Foi muito atrito, principalmente em relação a traições, né? E foi assim o término do casamento também, né? E aí levantou mais ainda a minha dúvida. E o seu primo? Como é que você lidou com isso com o seu primo? Não sabe ainda. Moro em Roraima. Ah, o seu primo não está sabendo ainda? Ninguém de lá sabe. Cairo, nesse caso, normalmente a gente mostra a investigação sendo feita com o pai, o suposto pai e a mãe, e a suposta mãe. Nesse caso foi só com o suposto pai, né? Sim. Como a Aline disse na reportagem, não tem nenhum problema. A gente consegue realizar a análise da mesma forma. É 100% possível. Quer dizer, dá mais trabalho, mas tem como, né? O trabalho é quase o mesmo. Na verdade, a participação da mãe auxilia em casos em que a criança pode possuir uma mutação germinativa. E aí são casos bem específicos mesmo, mas mesmo assim o resultado não é alterado de forma alguma. Agora, esse detalhe que o Giliard está falando, de uma maca, de uma mancha no corpo aí, isso é normal ou não? Pode acontecer da criança nascer e não ter alguma característica do pai, da mãe? É normal, sim. Com certeza não pode ser utilizado como um ponto de definição do resultado, né? Tem, é filho dele. Não tem, não é filho dele. Com certeza a gente não pode levar essa consideração, mas pode ter sim uma ligação. Aqui está o resultado. Agora, Giliard, é muito diferente? Esse menino do meio, ele é muito diferente dos outros? Muito diferente. Mas assim, Luares, eu já, né? Com a dúvida, né? Procurando internet, aquele negócio todo. Eu já, eu vi lá que manda mesmo ao DNA. Vai que ele puxou pro lado paterno, pros avós, bisavós, saudaravós, né? Outro não, né? Por isso que tem essa dúvida aí. E você, o que você acha? Eu acho que é meu filho. Você acha que é seu filho? Eu acho. O que vai mudar se não for seu filho biológico? Pra você que está ligando a TV agora, o Giliard, ele tem, hoje, quatro filhos, né? Hoje, são quatro. De um primeiro relacionamento, três filhos. Só que o filho do meio, né? Que, segundo ele, não se parece nem com o mais velho, nem com o mais novo, né? Tinha especulação, mas era parente que especulava ou vizinho? Parente, vizinhos e amigos. Que a sua ex-companheira tinha um relacionamento com o seu primo. Desconfiavam, né? E desconfiavam pro... Ele sempre tá indo lá. Mas não era fofoca de parente, não? É o que eu sempre pensei. Foi o que eu sempre imaginei. Até ele crescer e ver a semelhança. Peraí, mas o que que... Você tava me contando aqui no intervalo que até o comportamento dele lembra o seu primo. Até o comportamento, a risada. Tipo assim, quando ele brinca comigo e começa a rir. Naquele momento que ele muda de humor, né? Que ele sai do lado sério pra risada, lembra ele todinho. Mas não é porque você já tá há muito tempo imaginando esse primo? Pode ser, pode ser. Por isso que eu pedi... Tivemos isso aí que é caçando semelhança. É, e também pelo que o povo falava, né? O povo maldava, né? Principalmente nos lugares que eu morei. Mas esse povo era o que? Era vizinho? Vizinhos, amigos, pessoas próximas. Que ele não tinha nada a ver comigo. Só que não chegava diretamente pra falar pra mim. Falava pra amigos próximos. Agora até minha nova esposa, chegou até pra falar pra ela sobre isso. E assim, você chegou a conversar com a sua ex-esposa sobre esse assunto? Não, a gente não tem uma relação. A gente não conversa. Mas na época vocês não falaram nada? Não, não, não. Você não foi atrás pra investigar essa história? Não, não fui atrás. Você tem relacionamento com esse primo seu ou não? Não, não tenho relacionamento, não tenho contato com ele e com ninguém da família lá de Roraima. Hoje essa criança tem quantos anos? Onze. Onze anos. Onze anos. E essa investigação foi feita com cuidado? Tanto é que a criança lá no laboratório não viu a nossa equipe, não teve contato lá, até para que a criança nem desconfiasse que estava sendo investigada, né, Cairo? Sim. Cairo, o filho mais velho e o mais novo, o Gilead, tem manchas iguais à que ele tem na perna. Você me falou que nem sempre essas características são hereditárias. Não, nem sempre. Não podem ser utilizadas como um ponto de definição do resultado. É tipo de cabelo, é cor de pele? Não pode. Assim como ele falou, né, ele disse que pesquisou e é verdade, existe uma herança dos avós, dos bisavós, que podem ser puxadas às vezes para a criança. Então nem sempre semelhança. Nem sempre, nem sempre. Nós tivemos casos de pais brancos e filhos negros, né? Sim. Por causa de até passado. Sim. Gilead, você está preparado para o resultado, Calinho? Estou, Valores. Então eu preciso saber do resultado. Está ansioso? Bastante. Vou te fazer duas perguntas antes da gente revelar. Se o exame falar que esse menino é seu filho biológico, muda o quê? Ah, vai ser festa, né? Vai ser felicidade, alegria. Porque dentro de mim, eu não tenho aquele negócio de que mãe fala, ah, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Mas eu tenho dentro de mim que ele é meu filho. E se o exame mostrar que você não é pai desse menino? Vai continuar sendo meu filho, porque já é uma relação entre pai e filho já de 11 anos, né? Os dois foram enganados, mas aí eu vou ser na justiça em relação a ela. Você registrou esse menino? Registrei, na maternidade mesmo. Nasceu, já peguei no colo, já registrei. Esse primo seu toparia fazer um exame, caso esse exame dê negativo? Aí teria que entrar em contato com ele, né? Porque até onde eu sei, ele deve estar quase uns 60 anos, ele não tem filho biológico. Se aguenta? Tentar, né? Pode revelar? Pode. Cairo, do laboratório Biocroma. Informe para o Gilead, para o público que está nos acompanhando, se o Gilead é pai ou não desse menino que tem 11 anos de idade, porque muitas vezes é vizinho, é tanta informação, né? Que acaba até construindo uma imagem, talvez nem aquilo de verdade. Mas, quem vai comprovar é o DNA, que é um documento científico. O Gilead é ou não é pai biológico desse menino que tem 11 anos. De acordo com a análise genética realizada entre os participantes, o suposto pai, Gilead Kennedy da Maceno, é sim pai biológico do filho investigante, Nicolas Vieira da Maceno. Você é pai dele. Você é pai. Muitas vezes, isso é bacana. Primeiro eu já tinha gostado do Gilead, quando ele falou da relação dele com os filhos, né? Isso é bacana. Parabéns. Então, assim, hoje em dia é tão difícil a gente ver essa relação de pai, né, Caio? De pai e filho, querendo ter relação bacana, só um amigo. Ó, você é pai dele. Caio, entrega pra ele. Agora é uma prova, amigo. Quando alguém vier falar alguma coisa, você fala aqui, ó. É prova científica, né? Aqui, ó. Tá aqui escrito, né? É um documento. Você é pai biológico. É um documento científico. Agora, opa, essa emoção foi por quê? Eu sentia dentro de mim que era meu filho. Não é porque o povo mal dá muito. Vizinhos, né? Amigos próximos. Ah, porque não tem nada a ver. Porque isso não parece. Os outros são idênticos. Os outros têm um sinal. Eles não têm. Mas aí eu comecei a precisar muito sobre isso, porque eu não aguentava escutar aquilo. Ele é meu melhor amigo. Ele é o que mais está comigo. Tem muito sofrimento pra vocês? Muito. Muito depressão. Hoje eu tomo remédio depressivo. Eu passei por maus bocados por causa disso. Muitas vezes eu cheguei em casa chorando por escutar de amigos que pessoas chegaram pra eles e falaram. Porque não se parecia, continuava a ver comigo. E eu comecei a pesquisar profundamente na internet, no Google, pra saber por que dessa não semelhança. E vi que isso pode vir dos bisavós, pode vir do tataravós, pode vir lá de trás. Não precisa ser parecido. Eu já vi casais de negros com o filho que nasceu, o Lourinho, nos olhos azuis. E era filho. Foi feito o exame DNA. Nós tivemos casos assim aqui. Exame DNA. Foi refeito o exame e era filho. Nós tínhamos um caso aqui, me parece que foram três vezes, né? O cara ainda não estava com a gente aqui, mas foram três exames, né? Que a família não acreditava, não acreditava. E três vezes, depois a família ainda pagou num outro laboratório, né? Gêmeos de pais diferentes nós já tivemos aqui em Goiás, né? Então, assim, a semelhança, gente, é tomar cuidado. Giliade, eu queria, inclusive, que você olhasse pra aquela câmera 4 ali e você deixasse um recado, principalmente pras pessoas que estimulam. Ainda bem que você é uma pessoa preparada, não teve um problema maior. Mas isso pode gerar violência, pode gerar agressão física, né? Pode gerar muitos problemas aí na vida de um casal, na vida entre pai e filho. Queria que você deixasse um recado pras pessoas que, às vezes, só pela aparência, começam a julgar e jogam pedras, né? É, parar com isso, parar de estar disseminando ódio, parar de estar julgando o que vocês não sabem, o que vocês olham e acham que é, né? Vamos deixar as pessoas em paz, vamos deixar as pessoas viverem tranquilamente suas vidas. Deixa que elas se resolvam entre elas. Eu mesmo pensei em entrar na justiça antes mesmo do DNA contra a minha ex, porque não tinha semelhança nenhuma comigo. Até que eu escutei alguns amigos bem sábios que falaram, ó, faça o exame primeiro, um prof, depois você vai fazer alguma coisa. E foi o que eu fiz hoje, o Oloares, a Record, todos me ajudaram, o pessoal da Biocromo me ajudou. Então, pare com isso, pare de disseminar ódio, isso aí pode ser até uma tragédia, né? Porque vai enchendo a cabeça da pessoa e ele vai acumulando aquele ódio dentro de si, entendeu? Pare com isso. Então, fica aí o recado do Giliard, né? Giliard, muito obrigado, continue amando essas crianças. Eu gosto disso, sabe? Porque eu falo isso pro meu pai direto, meu pai fala isso sempre pra gente, né? Como é bacana a gente ver uma boa relação entre pai e filho. Vamos amar os pais, amar os filhos, porque essa vida passa desse jeito assim, ó. Então, parabéns que você continue sendo esse pai. Cairo, muito obrigado aqui mais uma vez. Ó, leva um abraço pra toda a família, tá? Obrigado, viu? Cairo, obrigado. Obrigado mesmo, tá? Obrigado aqui, podem sair por aqui. Lembrando o seguinte, você que tem uma história também que depende de um exame de DNA, porque nada pior que uma fofoca, né? Isso que o Giliard falou, às vezes uma conversa, uma fofoca, uma intriga, pode resultar numa agressão física, pode resultar em separações, pode trazer muitas consequências e nada melhor que fazer um exame e tirar as dúvidas. Se você também quer fazer um exame de DNA, quer tirar a prova, quer comprovar ali, ó, você pode entrar em contato com a nossa produção. O telefone é esse que aparece aí no seu vídeo, 3254-9287. 3254-9287. Esse é o telefone, você vai entrar em contato com a nossa produção, nós vamos fazer o exame e você vai participar do quadro DNA, Hora da Verdade. Tchau. 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 Tchau.